Então, essa aqui é a sonda lambda nova que chegou pra mim agora, eu troquei a primeira vez, andei 5km com o carro e a temperatura subiu, a luz do painel acendeu, poucos quilômetros a frente o carro começou a ferver, e eu não sabia o que poderia ser, apesar de que a sonda lambda supostamente não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento do carro, mas eu andei com ela desligada, a outra, a velha, e o carro não ferveu, me falaram até que a minha central estava desregulada, tudo mais, e eu acabei de colocar essa sonda aqui agora, e vou dar um rolê com o carro, vou ver o que vai acontecer, eu não entendi os mecânicos também, não soube me entender a sonda que estava antes dessa, porque o carro aquecia, de repente começava a ferver, e um dia eu deixei desligado e o carro parou de ferver, parou de aquecer e tudo mais, na época eu tinha, um pouco antes, da outra que estava antes dessa, troquei vela, cabo de vela, não lembro mais o que eu fiz, mas eu vou ter algumas coisas, vou ver se melhorava, sabe? Agora, esqueci em qualquer marca, compra de mercado livre, chegou agora e vou ver o que vai rolar, se vai estar tudo certo, se o nível de combustível vai, de consumo vai diminuir, né? Porque tem combustível, quando está desligado, ou está desregulado, o consumo aumenta, depois eu falo para vocês que colocam.